Fala Ricochete A Que ironia do destino Aconteceu com o olho de gado Com o cara de pantera Um era quebra no asfalto E o outro lá no alto Comandava a favela Chegou até rolar o zum 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 Os dois tinham algo incomum Mas só a dona Vera podia contar Ao saber quem era o tal do olho de gato Dona Vera deu um papo avisando que o pantera Era fruto de um namoro proibido Entre o cara do asfalto e uma menina da favela O olho de gato mal sabia desse filho Preferiu não dar ouvido e foi a caça do pantera Só teu moleque era muito mais arisco E empadrou o olho de gato na entrada da favela Dona Vera se desesperou Ao ver o moleque atirando no pai Ele é a bala que ricocheteou Por ausência de amor, de carinho e de paz Dona Vera se desesperou Ao ver o moleque atirando no pai Ele é a bala que ricocheteou Por ausência de amor, de carinho e de paz Que ironia do destino aconteceu com o olho de gato Com o cara de pantera Um era quebra no asfalto e o outro lá no alto Comandava a favela Chegou a terra lá no zon 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 Que os dois tinham algo incomum Mas só Dona Vera podia contar Resenha do Bri Ao saber quem era o tal do olho de gato Dona Vera deu um papo avisando que o pantera Era fruto de um namoro proibido Entre um cara, duas fotos, uma menina da favela Olho de gato mal sabia desse filho Preferiu não dar ouvido e foi a caça do pantera Só que o moleque era muito mais arisco E enquadrou o olho de gato na entrada da favela Dona Vera se desesperou Ao ver o moleque atirando no pai Ele é a bala que ricocheteou Por ausência de amor, de carinho e de paz Dona Vera se desesperou Bonito jeito Ele é a bala que ricocheteou Por ausência de amor, de carinho e de paz É malandragem, essa música é pra você que tem filho E não quer saber se o moleque tá sendo criado direito Cuidado, ele pode virar a bala ricocheteada E acabar acertando você Calibre BR-15, o papo foi dado Quem sabe rezar nos chingadeiros Liga aí Vamos gente Ele é a bala que ricocheteou Por ausência de amor, de carinho e de paz